Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita da Tarsila Ramos Eu vou deixar o canal dela pra vocês aqui E é uma receita tipicamente romana Vou tentar seguir a receita dela Que é de tomates recheados Eu já fiz receita de tomates recheados Mas eu faço de um jeito diferente E eu vou fazer inspirado no dela Não vai ser igual, mas vou me inspirar Então pra isso eu já peguei essa bacia aqui E vou colocar os tomates aqui com água Eu só tenho esses cinco aqui Tinha seis, mas um não estava bom Então eu tive que descartar E eu vou colocar água e vou deixar ele desinfetando Pra isso eu vou usar desinfetante pra alimentos Que é a muquina Ouro Eu já uso isso há muitos anos Aqui na Itália Então já tinha Um vidro desse daqui Normalmente custa em torno de oito euros Esse aqui estava até com um bom desconto de cinco centavos E dura bastante Dura de seis meses a um ano Dependendo do tanto que vocês usarem Então o meu já deve estar mais ou menos aqui Então vamos lá Se não tiverem a muquina Não tem problema Vocês podem desinfetar com bicarbonado Ou então vinagre De maçã Que é mais indicado Então os tomates já estão aqui De vez em quando eu vou dar uma viradinha Pra desinfetar também a parte de baixo E agora é só esperar uns quinze minutinhos Já coloquei um fio de óleo de oliva aqui E agora eu vou cortar os tomates E levar a polpa Peguei uma colher E eu vou tirar a tampinha E já vou colocando ali Porque depois eu vou rechear Os tomates estão todos já cortados aqui Estão vazios Como vocês podem ver aqui E agora eu vou pegar essa polpa E vou passar ela no mixer Ou vocês podem passar no liquidificador No triturador Como vocês preferirem Passei no mixer E agora aqui eu vou colocar um pouco de arroz carnaroli Só que eu não me lembro Que é um arroz típico de risoto Mas eu não me lembro a quantidade que a Tarsila disse Então eu vou colocar meio no olho mesmo Acho que eu... Vamos ver Porque esse arroz Ele incha bastante Se eu fosse fazer risoto Um copinho desse Dava para duas pessoas Vamos colocar um Se sobrar Eu faço outra receita Misturar aqui E agora eu vou preparar Esse aqui a gosto Eu vou usar esses ingredientes Ela colocou Pecorino Que eu acho que deve ser o pecorino romano Pecorino é queijo de Ovelha Eu vou usar grana É tipo um parrigiano Coloca bastante Deve ter uns 100 gramas Que eu coloquei Vou colocar um pouco de cebola Alho seco Um pouco Menos do que a cebola Porque o alho é mais forte Vou colocar basílico Que é manjericão seco Porque tem tudo a ver com tomate Timo Pouquíssimo Timo vai muito bem com a... Com a... Com a verdura Com a carne Um pouco de pimenta do reino Meu triturado não está bom Por isso que eu coloquei bastante Agora um pouco de sal A gosto Não vou colocar muito Porque o grana Já é um pouco salgado E aqui eu tenho Pimenta calabresa Que eu mesmo triturei E eu vou colocar Bem pouquinho de semente Isso aqui A pimenta é essa daqui Aqui tem o saquinho Que eu ganhei E eu sequei ela no forno E aí eu triturei E agora eu vou misturar isso E vou experimentar Para ver se está bom de sal Mistura ficou assim Agora eu vou cobrir isso aqui Com papel Com filme Com plástico filme E vou deixar na geladeira Marinando Para o tomate pegar Para o arroz Pegar o gosto Do tempero Se não me engano Ela falou para marinar 40 minutos 1 hora Na geladeira É por isso que eu vou deixar O canal dela aqui Gente Porque vocês seguem lá Já recheiei Todos os tomates Exagerei um pouquinho No arroz Tanto é que sobrou Aqui Cortei também as batatas E coloquei sal Somente nelas Exagerei também Nas batatas E três batatas grandes E foram muitas Então vou deixar assim mesmo E agora Eu vou colocar no fogo No forno Que já está pré-aquecido Por 40 minutos Prato pronto Ficou assim Aqui o arroz Que sobrou Para não jogar fora Eu fiz uma espécie de risoto Esse é o nosso Nossa mesa E agora A gente vai almoçar Agora A gente acabou de lavar Olha o cabelo Que está secando Sozinha Tem que aprender Ficar com Um secador bem fraquinho Porque ele já é um tempo de viagem Já ajeitei aqui a casa Já passei Uma vassoura Não vou lavar o chão hoje Porque eu limpei ontem Aqui está uma bacia Eu vou colocar água sanitária E água Para poder Colocar As toalhas Nas entradas Em vez do tapete Aqui Separei já as roupas Para lavar Aqui está a mesinha Que ela está fazendo O para casa As lições da escola Aqui Para a gente carregar No site Ela está fazendo aqui na sala Porque aí eu faço companhia 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 Obrigado.